Tudo bom, pessoal? Hoje, sábado, voltando de Dallas, foi uma super correria por lá. Graças a Deus, tudo correto, conseguimos trabalhar, o Rafa conseguiu se divertir um pouquinho, passar uns dias off, foi super legal, muito bacana. Ontem, chegando em casa, eu acabei recebendo uma mensagem aqui de algumas pessoas que eu conhecia de um shooting que teve ali no Texas Fair, Texas State Fair. Muito legal, nós fomos lá, inclusive, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Eu tava um pouco preocupado, inclusive, ali, porque essa história aí de Israel, faixa de Gaza, Hamas, isso tem me preocupado bastante, não só pela questão do que tá acontecendo lá, que eu já acho que é um grande absurdo, né? Eu acho que o fanatismo é um dos grandes males do mundo e o fanatismo pode, sim, fazer com que o mundo se destrua. Mas, ali, parece que foi uma questão de briga entre dois idiotas. Infelizmente, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Briga de idiotas acontece em todo lugar. Mas, graças a Deus, ninguém morreu. Foram três feridos ali. Parece que dos três feridos, dois foi por causa de correria e não por causa do tiro. A pessoa que, eventualmente, tava brigando ali, ela mesma tomou um tiro. Então, foram as informações que eu tive até agora aqui. Mas, graças a Deus, nós fomos dois dias antes. Então, teve nada a ver lá. Tudo certo. Vamos gravar, porque essa semana eu quero ver se eu já deixo algumas coisas prontas. Quero comentar um pouquinho aí sobre essa questão aí do conflito que a gente tá vendo aí em Israel com o Palestino. Isso é um conflito. Aquilo ali é um barril de pólvora há bastante tempo. A gente sabe disso. Historicamente, ali, aquela região é um barril de pólvora. E a gente tá percebendo que alguns dos países ali envolvidos, eles estão buscando esse conflito faz muito tempo. Eu não diria nem pela questão da Palestina. Porque se você for olhar a história da Palestina, o povo ali palestino, ele é um povo que é bastante sofrido, é bastante oprimido. Principalmente por causa das lideranças e essas lideranças que não são muito legais, que viraram aí pro lado radical. E isso tem criado um grande problema, sem dúvida nenhuma, na região inteira. Principalmente pelos financiadores desses grupos mais radicais aí e extremamente, na minha opinião, terroristas. Então, enfim, isso é um grande problema. Esse é um grande problema não só pra Israel, mas esse é um grande problema pro mundo. Não acho que os palestinos tenham nada a ver com isso. Não acho que o povo palestino mereça efetivamente o que eles estão vivendo. Quem teve a oportunidade de conhecer palestinos sabe que eles não... Muitos, pelo menos todos os que eu conheço, são totalmente contra esse tipo de atitude. Principalmente contra o Hamas, porque eles mesmos são oprimidos pelo Hamas ali internamente. Então, eu quero ver se eu falo um pouco sobre isso. Quero ver se eu falo também sobre alguns outros assuntos que a gente vai falar. Um deles foi um e-mail que eu recebi de um outro cliente. Vou contar agora aqui pra vocês uma história que aconteceu, mas eu recebi um e-mail. Ele não é cliente, ele só fez uma consulta conosco aqui, perguntando sobre uma história do Visa Bulletin pra janeiro. Que ele recebeu um mailing de um escritório, um escritório, X, dizendo que agora era o momento de aplicar EB2 NIW. Eu já expliquei pra vocês que são duas coisas distintas. EB2 é uma coisa, NIW é outra. EB2, traço, NIW, porque esse escritório tinha recebido informações diretas da imigração de que a partir de janeiro o Visa Bulletin para os EB2 voltariam a ficar current. Antes de eu fazer esse vídeo, eu quero ouvir o que esse escritório tem pra me dizer, porque eu não sei se essa informação que esse mailing realmente é desse escritório, se tem, sei lá, alguém ali internamente, algum vendedor ali fazendo uma propaganda pra tentar fisgar peixe, né? Mas ninguém tem essa informação, tá? Ninguém tem essa informação. Então, se você recebeu isso daí e quiser me mandar também, eu agradeço a você, porque eu já mandei um e-mail pra eles na sexta, não me responderam até agora, imagino que sexta-feira todo mundo tava trabalhando, vamos esperar até segunda, terça-feira. Se ninguém responder, eu vou gravar o vídeo e vou colocar aqui o documento, certo? Mas vamos lá, vamos contar essa história aqui, chega de aberturas de vídeos, chega de outros assuntos, mas vamos lá, vamos falar sobre uma história de um e-mail que eu recebi, já faz umas três semanas, duas semanas que eu recebi esse e-mail, e eu tava esperando um momento pra gravar, porque a gente já tinha outras coisas programadas. Então eu vou contar essa história aqui de uma empresa, de um brasileiro, que foi sponsor pra EB3 e acabou se arrependendo amargamente. Então eu vou contar essa história aqui pra vocês. Antes de qualquer coisa, eu já quero dizer pra vocês. Existe risco pra empresa que oferece sponsorship para um EB3? Existe muito mais risco para o empregado do que pra empresa. A empresa, eu acho que ela fica sempre numa condição extremamente confortável. Mas, nesse caso aqui específico, eles acabaram tendo problemas, principalmente com brasileiros que eles contrataram, contaram a história aqui. E eu peço a você que se você é empresário, se você tem uma empresa, se você tá fazendo uma oferta de emprego pra alguma pessoa em cima de um EB3, isso aqui é o tipo da situação que você precisa tomar um pouco de cautela, tomar um pouco de cuidado e conversar direitinho com o seu advogado pra que ele possa estruturar a situação de uma forma a proteger todo mundo, tá? Eu acho que aqui poderia ter sido melhor protegida para a questão da empresa. Houve aí um excesso de confiança e esse excesso de confiança acabou gerando um grande problema. Então vamos contar isso aqui pra vocês. Vou ler o e-mail dele, depois eu dou a minha opinião. Ele começa assim. Olá, doutor Daniel. Não precisa me chamar de doutor. Pessoal, eu já falei isso, pelo amor de Deus, tá? Nasci 15 cabelo branco aqui, não é? Antes era 5, agora é 15. Sou brasileiro, também cidadão americano, desde 97. Então, o dono... Essa pessoa que me escreveu é um dos donos da empresa. Ele é brasileiro e cidadão americano desde 1997. Tenho uma empresa de logística na Louisiana desde 95. E trabalhamos com transporte rodoviário e transporte marítimo. Hoje tenho dois sócios, um é brasileiro, também cidadão americano, e o outro é americano nato. Temos 318 empregados, uma frota considerável e uma estrutura muito boa, que transmite imensa confiança aos nossos clientes, que já trabalham conosco há muito tempo. A história que vou te contar não tem nenhuma intenção de queimar, ele colocou entre aspas, a comunidade brasileira, mas espero que sirva de alerta, porque alguns ruins, entre parênteses brasileiros, acabam sendo referência para as empresas americanas, que criam certa barreira para a contratação de outros, entre parênteses, também brasileiros. Ou seja, ele mesmo acabou de falar o que eu falei antes do vídeo aqui pra vocês, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para generalizar, mas infelizmente é o que eu digo aqui pra vocês. Muitas vezes a gente acaba tomando tanta pancada da comunidade brasileira, dos ruins, dos idiotas, dos bobos, dos imbecis, daqueles que querem vomitar o rancor deles, a frustração, o fracasso deles. Eles querem tanto externar isso que eles acabam criando um problema tão grande dentro da própria comunidade, que os próprios brasileiros não querem ficar perto, né? Eles falam, não, é melhor a gente sair fora. Não é porque eles não querem conhecer nenhum, é porque eles querem... Eles não querem se magoar mais, eles não querem se decepcionar mais, eles não querem ter mais problemas. Então eles não querem nem correr o risco de conhecer os bons pra não ter chance de, no meio disso, conhecer um ruim, tá? Eu entendo exatamente o que ele tá falando aqui. Após a pandemia, nossa empresa precisava repor 46 funcionários, como muitas outras aqui também dos Estados Unidos. Entre 2020 e 2021, perdemos mais de 50 pessoas. Alguns a gente conseguia repor, outros não conseguíamos. E o mercado de trabalho ficou realmente escasso. Isso aconteceu com diversas empresas aqui. Não só aqui, o mundo inteiro acabou tendo isso. Eram trabalhos nas áreas administrativa, mecânica, de caminhões, estoque, operadores e motoristas. Em quatro meses de seleção, conseguimos repor apenas 32 vagas. Isso pra nós é muito pouco, porque se alguém falta, o outro precisa repor. Então sempre precisamos ter dois ou três a mais, usou a palavra em inglês, mas na espera. Os 14 faltantes nós não achávamos de forma alguma. Publicamos em jornais, contratamos empresas e não conseguimos. Então, meu sócio, aquele que também é brasileiro, colocou entre parênteses, sugeriu que buscássemos empregados fora, imagino que fora do país, e oferecêssemos vistos H1B ou EB3. Conversamos então com um advogado aqui de nossa região e nos convencemos de que o EB3 era a melhor opção, tanto para a empresa quanto para os empregados. E isso também atrairia mais pessoas com melhores qualidades. Ou seja, eles poderiam ter oferecido um H. Eles poderiam ter oferecido um H onde eles teriam muito mais controle das pessoas, dos empregados, mas eles optaram por fazer um EB3, porque eles estavam pensando na segurança, no bem-estar das famílias que estavam vindo. Então eles acabaram oferecendo o EB3. E uma empresa desse tamanho aqui não teria problema nenhum para oferecer essa quantidade de vistos. Fizemos a seleção e contratamos os 14 faltantes. Eram oito brasileiros, dois italianos, um indiano, um mexicano e dois canadenses. Os dois canadenses vieram com o TN Visa. Eu posso até gravar um vídeo depois para explicar para vocês o que é o TN Visa, mas enfim, os canadenses não fizeram o EB3, tá? Pelo que eu entendi aqui. Todos começaram a trabalhar em fevereiro de 2023, desse ano agora, e pegaram seus green cards quatro meses após, em média. Eu imagino que esse prazo aqui não está batendo, porque ele deve ter começado a seleção em 2022, lá, 21, 22. Ele falou 20, 21, em 22 eles começaram a seleção. Aí sim eles poderiam eventualmente começar a trabalhar em 23 aqui. Aí faz sentido. Quatro meses após a aprovação, todos pegaram seus green cards. Em média, ele colocou aqui. Aí começaram os problemas. Seis brasileiros, logo que chegaram os green cards, começaram a dar trabalho. Não apareciam no trabalho e acabaram pedindo demissão dias depois. Descobrimos que eles foram trabalhar em outras empresas. Um deles, inclusive, abriu uma concorrente e contratou vários de nós, e contatou vários de nossos clientes para falar mal de nossa empresa e oferecer preços menores. Meu caro, isso já aconteceu comigo. E não foi uma vez não, foram duas. Eu sei bem o que esse cara passou. Você ajuda, você estrutura, você faz o possível, você paga, remunera bem, você tenta fazer da melhor forma possível e a pessoa te apunhala pelas costas. Por causa de grana, geralmente é por causa de grana. Já vi isso acontecer, comigo aconteceu duas vezes, já vi isso acontecer com muitas pessoas, de muitas formas, amigos meus pessoais oferecendo ajuda para brasileiro aqui. É isso que acontece. Infelizmente, não estou falando da maioria, estou falando de uma minoria de pessoas que o caráter leva a isso. Mas é exatamente o que ele falou aqui. Outros ainda convenceram três motoristas a irem para outras empresas dirigir caminhões até menores, por valores irrisórios, dois, três dólares a mais a hora. Se eles tivessem falado conosco, com certeza absoluta nós teríamos coberto a proposta. Mas não, nós pagamos todo o processo deles e este foi um prejuízo enorme, além da perda de tempo e de outros empregados. Então, hoje, quando ouvimos falar em EB3, já ficamos arrepiados e nunca mais faremos. Espero que isso não impacte outras empresas e outras pessoas não passem pelo que passamos. Mas como vejo você falando muito sobre essa questão de EB3, e isso tem se tornado uma febre dentro dos Estados Unidos, porque, sim, é um bom caminho para repor vagas dentro de empresas que precisam desses trabalhadores, infelizmente temos pessoas que não agem da mesma forma ou não sabem o sentido de gratidão. O que é uma pena, porque poderia ser uma boa oportunidade para empresas e brasileiros que pensassem em vir para cá legalmente. Um grande abraço. Ele escreveu o nome dele aqui. Bom, pessoal, eu já fui comentando até durante o próprio vídeo. Deixa eu só fechar a tela aqui. Eu já fui comentando até durante o próprio vídeo, mas vocês percebem por que muitas vezes vocês entram em contato com uma empresa aqui, você entra no LinkedIn, faz uma, duas, três, quatro entrevistas, cinco entrevistas, todos pedem para você, perguntam para você. E aí, você tem o Work Permit? Você já tem visto? Você pode vir trabalhar aqui? Você pode vir fazer legalmente aqui? Então, vamos continuar a entrevista. Não, não tenho. Eu preciso que você seja sponsor. A primeira coisa que ele faz é sair fora. É por isso que muitas vezes eu faço vídeos aqui explicando para vocês o que acontece. Por que que muitas vezes as pessoas acabam se afastando da comunidade brasileira. Não é porque a comunidade em si é toda horrível. Não, tem gente muito boa. Eu conheço gente nota mil aqui que eu tenho como irmão, que eu tenho um carinho gigantesco. Mas, infelizmente, tem dois ou três e meia dúzia aí que eles vão fazendo tantas coisas no meio do caminho. Vão criando tanta indisposição e tanta inimizade que as pessoas vão se afastando. Quem não quer se envolver com isso, ele acaba se afastando. Ele vai ficar longe. Ele quer ficar em um lugar onde não tenha contato nenhum com a comunidade brasileira, justamente para que ele não tenha risco de se decepcionar, o risco de se machucar, o risco de ser traído, como a gente vê acontecer muitas e muitas e muitas vezes aqui nos Estados Unidos. Esse aqui é um exemplo. E quando, às vezes, eu critico algumas posturas e algumas atitudes das pessoas, principalmente aqui, porque eu estou dentro do país, eu vejo como a coisa acontece aqui, é por esse tipo de coisa. Imagina um brasileiro que é cidadão americano desde 95, 97, eu acho, que ele está totalmente americanizado na situação por causa do trabalho dele, por causa da vida dele. Ele já está aqui há décadas. Então, ele sabe como as coisas funcionam, ainda mais na Louisiana, que é muito americanizado. Ele vê uma situação dessa. Qual é a sensação dentro do coração dessa pessoa que vai ficar para a comunidade brasileira? Você imagina quando um outro brasileiro, gente boa, decente, de caráter, bater na porta da empresa dele e for pedir para ele uma vaga de emprego? Como é que ele vai olhar para aquele ali? Será que é culpa dele esse, entre aspas, preconceito? Será que essa lição que ele tomou na vida dele aqui, de uma vez só, você colocar aí, sei lá, 15, 20 mil cada processo desse dia 3 aí, fazendo 14, eles gastaram mais de 200 mil dólares tranquilamente para oferecer para as pessoas. Seis foram embora e esses seis ainda levaram outros empregados. Então, vamos dizer que seis têm ido embora. É metade disso. Percebe o tamanho do prejuízo para a empresa? A pessoa paga, a empresa paga, o funcionário chega, fica seis meses, pega o green card e vaza. E algumas pessoas vão dizer, ué, mas ele não tem que manter o contrato de um ano? Ele tem que manter o contrato de um ano. Mas não sou eu o advogado dele para dizer para ele que ele tem que fazer denúncia disso aí lá na USIS, né? Dizer que ele não cumpriu a parte dele. Não sou eu que vou dizer, é o advogado dele que já deve ter dito, inclusive. Então, assim, é uma grande traição e com certeza absoluta acaba fechando as portas para outras pessoas. E a gente já vê isso acontecer muitas vezes aqui, principalmente com as pessoas que chegam, ficam ilegais, ficam indocumentadas e acabam atravancando a imigração com um processo sem pena em cabeça, com umas histórias que são absurdas e que, infelizmente, tem gente que se propõe a assinar esse tipo de processo que sabe que é mentira, sabe que é mentira. Mas eles fazem do mesmo jeito. Fica, então, para vocês essa história aqui. Amanhã eu vou trazer um outro vídeo aqui para vocês que eu acho que vai ser bem bacana. Se Deus quiser, semana que vem eu trago esses outros dois que eu falei no começo desse vídeo aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo o que você acha disso aqui.